Olá amigos da TVN, está começando mais um programa Nossa Gente. José Carlos Rocha, Rochinha, cinegrafista há mais de 40 anos, é o nosso convidado hoje no programa Nossa Gente. Rochinha, prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, pra mim também é um prazer muito, muito grande. Estou aqui falando com o companheiro, gente boa e não tem como dizer não, né, pra você. Rochinha, você está há tanto tempo na luta, começou lá na década de 70 nessa profissão de cinegrafista. Muita coisa mudou em termos de tecnologia, mas você também aprendeu e está ensinando muita gente. Olha, eu acho que, eu sempre digo assim, não ensinando, a gente sempre orienta, né. Sempre sou daquela, porque eu tive a felicidade de quando eu vim pra Blumenau, eu trabalhei com gente muito séria, gente muito boa, gente que ajudava e gente que via assim, que sentia na presença da gente, sentia em você, né, o quanto que a gente gostava daquilo ali, sabe. Aí era uma dificuldade muito grande, entendeu. Mas eu tive muita felicidade de ter encontrado um Barbeta, um Mário Barbeta da vida, um Renato Rasco, um Tico. Quando eu cheguei na televisão, eu vim lá do Balneário Camboriú, é muito simples, uma pessoa envergonhada e tal. E tu conhecer televisão com essas feras, com gente boa e que me orientaram em muitas coisas, que eu acho que é isso, isso é que me ajudou muito até hoje, sabe. Você é natural de onde, Rochinha? Eu sou natural do Balneário Camboriú. Quer dizer que quando eu nasci, né, não era município lá, né, na verdade é Camboriú, porque eu já sou antigo, cara. Já tá aposentado? Tô. Mas continua na luta? Na luta. Agora, que lembrança tu tens lá daquela região? Do Balneário? É. Ah, cara, da rede, do peixe, da cantoria de reis, sabe. Meu pai cantava muito essas coisas. Meu pai também tocava bailão, pô, tocava bailão na época, era um pandeirinho, a sanfona e no gogó, né, e vamos que vamos. Então, dessas coisas, do pescador, sabe, pessoas simples, que quando você, quando eu vim de lá pra cá, eu cheguei aqui, o pessoal aqui era mais fechado, assim, né. Era uma, não tinha, sei lá, era diferente. E lá eram, não sei, o pescador, o jeito deles ser, sabe, são muito simples e uma coisa muito gostosa de viver. Não deixa como aqui, né, que eu me adaptei aqui. Ô, Rochinha, eu imagino, né, aquela época, como era a orla ali, a praia, as construções. O que que tinha? O que que tu te lembras? Olha, o que eu lembro, eu lembro do Marambaia, né, do, como é que é, tem o restaurante, tem o restaurante que eu trouxe, tem o Fischer, né, restaurante Linhares, rancho do Baturité. E nada de, de calçamento, né, a gente andava praia de fora a fora, na areia, na areia, né, a gente ajudava a puxar rede, entendeu? Tinha bem pouco, assim, era, o, 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 tinha casas, casas que, no verão, todo ocupado, no inverno, era aquele vazio e muita gente de Blumenau, né. Impressionante o que é hoje, Baleara e Camboriú, né? Cara, eu vou lá, às vezes, eu não consigo localizar, às vezes, eu me perco, onde era a casa do meu pai, às vezes, né, que aquilo ali parece tão, uma coisa tão, mudou tanto, tanto, que às vezes, pô, eu vou no centro da cidade, que às vezes, que eu vou trabalhar lá, fazer reportagem, e a gente chega, né, às vezes, entro em quatro anos, meu Deus, onde é que eu tô aqui? E na época era, na década de 40, na década de 70, 60, era uma areia, né, o mar ali, poucas construções. Poucas construções, e assim, ó, televisão, eu lembro, eu lembro, na época de 70, eu tinha 14 anos, quando eu via a Pelé, 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 Jairzinho, Brito, Tostão, Everaldo, Clodoaldo, jogando a Copa do Mundo, que até hoje, cara, né, a gente lembra, olha só quantos anos faz, que eu lembro a metade do jogador que ganharam a Copa do Mundo de 70, que era muita gente, meu Deus do céu, isso, que não tinha televisão. Então, eu tinha uma lanchonete, uma casa, que era um restaurante, do lado da casa do meu pai, e eu trabalhei muitos anos, que era um alemão, né, e eu trabalhei com oito anos, e eu trabalhava com eles lá já, né. Então, eu, eu, pra ver o jogo, eu ia, eu ia lá na casa dele e pedia pra assistir, deixar pra assistir o jogo, lá na casa dele, entendeu? Porque eu era gurizão, eu, eu era muito de, às vezes, discutia com, brigava com o meio mundo, só não brigava com aquele filho do cara lá, porque ele tinha televisão. Entendeu? Então, se eu brigasse com ele, eu ia lá na casa dele, ele não ia me deixar ver televisão, porque é legal. E que televisão era o aparelho? É, como é que é? Colorado, né? Colorado, era Telefunk, colorado. Isso. Aí tu... Preto e branco? É, isso. Preto e branco, é. Aí tu ligava ela, ficava meia hora esperando ela esquentar, né? E cara, Rochim, mas tu chegou a pensar, em algum momento, lá na tua infância, diante da televisão, que você viria a ser um profissional, um prestador de serviço da televisão? Cara, olha, isso nem, nem em pensamento, nem em pensamento, né? É, eu acho que as coisas acontecem na vida da gente, né? Porque... E como é que isso aconteceu? Como é que você entrou pra televisão? Rapaz, olha só, o meu irmão, ele é o único que mora aqui em Blumenau, eu ia ali. Então, ele veio, ele veio, ele começou a trabalhar na Cometa, como cobrador de ônibus. Empresa de ônibus, né? Isso, na empresa de ônibus, exatamente. Aí, e tinha uns caras que tocavam no programa, que tinha um programa Salve a Banda, Salve a Banda não, era... Como tinha... Na TV com ligadas, né? Isso, isso. E tinha um moreninho, que era, ele é... Joanito, Joanito era o nome dele. E esse cara, ele morava em Balneário e vinha tocar todo final de semana na TV com ligadas, nos programas que tinha ao vivo ali. E aí, e o meu irmão, quando ele vinha, o meu irmão não cobrava a passagem dele, deixava ele, entendeu? Aí ele disse assim, olha, eu vou conseguir um emprego pra você na televisão. Aí ele veio, aí ele conseguiu, meu irmão saiu da empresa, veio, veio pra televisão. Fiz um teste, trabalhou um mês de graça, cara. Na época, ele disse, teve que trabalhar um mês de graça. Aí ele ia ver se aprovava ou se não. E ele fez o mês de trabalho de graça ali, e aí foi contratado. E foi por causa dele que também, que aí ele, tal. Abriu a porta. É, aí ele falou pra mim, olha, tu não quer vir trabalhar em Brumenau também? E ele casou aqui, com uma moça daqui. Aí ele, um dia visitando o meu pai lá, ele falou, você não quer vir trabalhar em Brumenau? Aí eu disse, mas trabalhar, né? Em Brumenau onde? Não, lá na televisão, lá. Na televisão? Cara, quando eu cheguei ali na televisão, eu entrei, o primeiro dia que eu cheguei na televisão, quando eu, ali, quando eu cheguei, entendeu? Aí eu vim procurando pelo Pedro, meu irmão. Aí eu cheguei na portaria, eu disse, olha, eu queria falar com o Pedro. Aí o cara disse, não, só um minutinho. Aí pegou, me pegou pelo vaso e levou lá no estúdio. Chegou lá, o Pedro Lopes estava se preparando pra apresentar um programa de esporte que ele tinha. Aí ele falou assim, eu falei assim, não, mas não é esse Pedro aí que eu tô procurando. Aí ele, é o meu irmão, é Pedro Rocha. Aí ele, ah, então tá. Aí, e foi assim que eu cheguei na televisão. O Pedro Lopes, que fez história na televisão, no rádio, chegou a ser diretor da CBF, inclusive na Copa do Mundo, de 1986. Mas você procurava pelo irmão e aí abriu a porta, acabou sendo contratado na televisão. E começou como cinegrafista? Não, não, não. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim pra trabalhar de novo na técnica, na exibição lá, né? Eu trabalhei um tempo lá, saí, depois voltei pra trabalhar na técnica. Aí o Oscar Oriente, na época, me convidou se eu não queria trabalhar no jornalismo. E aí que você começou a trabalhar? Isso, trabalhar no laboratório, né? Ah, lá dentro. Aí revelava filme, preto e branco, tal. Isso o quê? Foi em 76? Isso foi de 76 pra 77. Pois é. Bom, completamente diferente do que se tem hoje de equipamentos à disposição, né? Você consegue descrever como é que, quando você foi fazer a primeira imagem, né? Tinha uma maleta pendurada aqui do lado? Não era? Não. Como é que funcionava? Funcionava, a primeira vez que eu peguei uma câmera pra filmar, eu peguei a câmera, fui ali na velha, no ribeirão da velha, com uma câmera que a gente chamava Cebolinha, era desse tamanhocinho, ó. Ela era desse tamanhocinho. A gente dava corda, entendeu? E tinha três minutos de filme ali dentro. Eu tinha três minutos, porque a gente era tudo mudo. O locutor falava e a gente meio meditava, montava, né? Cortava o filme, media pro pés, assim, né? Ó, dá tanto tempo, quantas linhas lá, dá três pés. Aí dava certinho, enquanto o cara falava, ia aparecendo a imagem, entendeu? Dali, tudo em preto e branco, entendeu? Mas foi o primeiro laboratório e o sonho era ser cinegrafista, porque eu vi os caras chegando. Eu trabalhei com um profissional, o Minosso, que era assim, ó, cara, cara, tu olhava e dizia, como é que o cara fez isso, né? Entendeu? Detalhista. Então, a empolgação, o sonho, meu Deus, a hora que eu pegasse uma câmera, botasse na mão pra filmar, era o meu maior sonho que eu tinha, entendeu? E eu fui, e foi assim que aconteceu, eu peguei e trouxe, e eu fui a primeira vez, pra mim sair do laboratório, eu tive que ensinar alguém no meu lugar, pra ficar lá, pra depois eu passar pra ser cinegrafista. Então, eu ensinei, eu trouxe um amigo, né, que foi o laboratório, o Ayrstor Floriani, e aí ele foi pro laboratório e eu fui pra cinegrafista. Mas eu lembro que, porque no laboratório, quando tu revelava o filme, tu botava o filme lá, vou falar bem rapidinho, né, botava o filme lá dentro, e tu não podia acender a luz. Tu botava lá no... Tá, mas deixa eu entender, esse mecanismo a gente usa, usava pelo menos na fotografia, na imagem também se fazia isso? Pois, era o mesmo processo, passava o fixador, lavador, depois a revelação em si. Mas tu não podia acender a luz ali dentro. Sim, porque daí queimava. Exatamente. Aí, eu fui lá, filmei tudo, coisa mais linda, cara. Pô, desci debaixo de uma reta escavadeira, que, pô, subiu, pô, meu sonho, pô, eu tenho que fazer a coisa mais linda aqui, né? Aí, levei lá e entreguei pro cara revelar. Aí, ele foi lá e botou lá naquela... Eu não lembro mais o nome daquilo ali, ele botou ali e foi acender a luz pra ver se tava tudo certinho. Perderam o trabalho. É, aí eu voltava lá, pô, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo? Pois é, mas as máquinas, ao longo desses 40 anos, né, as câmeras, foram muitos, foram evoluindo, né? Sim, sim. Eu falei aquela de pendurar aqui, porque teve essa fase... Olha só, antes daquela de pendurar, antes daquela de pendurar, veio a câmera ACP, né, que era com filme, mas era sonora já. Entendeu? Ela é com... Não sei se você já viu uma câmera de filme onde tem aquela... Sim, sim. Pois em cima, assim, assim nós temos. Ali, aquela câmera tinha 12 minutos de filme, colorido. Que aí o Mário Barbetta e o Renato Rasco revelavam filme colorido. Nunca revelei filme colorido. Eles, sim. Eles eram o chefe ali e tal. Então, é assim. Aí botava ali 12 minutos. Ali veio a... Com filme. Ali era filme. Depois da ACP, veio a 1600. Aí veio a câmera, né, que tu botava, pô. Ou a câmera do ACP lá, tu botava, chegava, esperava duas horas até revelar. Entendeu? Tu só... Só Deus sabia como é que tu ia ficar, porque tu... Às vezes tu podia errar no diafrago. Tu tinha que conhecer o diafrago. Tu tinha que conhecer que tipo de filme que você estava usando. E quando veio a câmera de vídeo, o VT, era um revolvezinho. Aí tu tinha o VT, aí tem o alimentador do VT, aí tem o alimentador da câmera, aí tem outro negocinho ali que tu regulava a cor dela. Então, quando tu chegava com aquilo pra fazer entrevista com alguém, o cara já perguntava... Mas foi no Reitor, na FURB? O Reitor disse... Vocês vão fazer ao vivo aqui, não? Que era muito aparelho, entendeu? Muito equipamento. É muito equipamento. Aí foi modificando. Aí foi saindo uma coisinha, ficou outra. Depois veio a 1800, que era uma câmera, parecia um navio. Tu botava aqui. Por isso que eu não cresci, entendeu? Eu acho que foi por isso que eu não cresci. Então, eu tenho um VT que era uma coisa desumana, assim. Tu botava aqui, ele andava até torto, assim. Aí, depois daquele, aí tu botava, né? É um gravador. Não é aquele toca-fita que dizia no carro? Tem a puxar os dois pra gravar? Mesma coisa. Então, aí depois daquele ali, veio o digital. Pô, já era um VT menorzinho. Facilita as coisas. Pô, aí já... E hoje a gente faz imagem com áudio. No celular. Exatamente. E é uma definição, né? E o sonho, porque tu olhava, tu olhava ali, Minoso. Na mesma hora, a maior alegria é nossa. Filmava, filmava. Vou voltar lá pra ver como é que ficou. Na outra não tinha isso. Era que nem a fotografia. A gente via lá, como é que era? Polaroid, né? Polaroid, exatamente. É bem por aí. É bem por aí. É bem por aí. Mas independente da evolução da tecnologia, que é uma ferramenta que auxilia o profissional, depende da produção, da captação da imagem, do olho, da habilidade do cinegrafista, né? Eu sempre digo isso pra todo mundo. Você pegar um profissional, você pegar um guri, você pega, você faz isso, faz isso ali. Agora, criar, ninguém te ensina a criar. Você tem que criar. E eu tive um chefe meu, ele se chama Mário Barbeto. Isso eu digo pra todo mundo. Eu sempre que eu tinha um carinho muito grande por ele, e o respeito, ele como chefe, como tal. Ninguém dizia pra ele, ele era chefe, né? Mas ele era assim. Ele disse uma coisa pra mim, assim, ó. Nunca diga pra ninguém que eu sou o cara. Você tem que dizer, as pessoas têm que dizer, isso é profissional, velho. Entendeu? E eu assino embaixo, o Barbeto foi um grande profissional, um grande amigo, já sentou aqui, contou a história dele também aqui no programa. Rochinha, vamos fazer um intervalo, e depois a gente retoma essa história, pode ser? Ô, tranquilo. Na volta já, então. É isso aí. O José Carlos Rocha, o Rochinha, cinegrafista há 40 anos, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo, estaremos de volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, meu entrevistado hoje é o cinegrafista José Carlos Rocha, o Rochinha, que está com o seu companheiro, o violão, porque você também tem uma veia artística, e na abertura do programa falava do pai, que tocava nos bailes por aí. Você herdou isso do velho pai? Tranquilo, assim, eu vi ele tocar e está ali pequenininho, agarrado junto com o velho, né? Eu acho que faz isso aqui... Não adianta, uma coisa puxa a outra, né, menino? Então vamos lá, moleque. Conheço um velho ditado que é do tempo dos agais. Diz que um pai trata dez filhos, dez filhos não tratam pai. Pobre peão estradeiro sem poder mais trabalhar, não tinha pra onde ir com seu filho, foi morar. O rapaz era casado e a mulher veio de implicar. Você manda o velho embora, se não quiser que eu vá. E o rapaz coração duro, com seu velho, foi falar. Para o Senhor se mudar Meu pai, eu vim te pedir Hoje aqui na minha casa O Senhor tem que sair Muito bem. Você toca por lazer ou de vez em quando faz um showzinho por aí? Não, é puro lazer, puro lazer. É gostar muito, sabe? Eu acho que... Tá na veia. Tá na veia e aquela coisa assim, ó. Não tem a palavra melhor, né? Quem canta, seja mal, existe mal. Então, não tem tristeza. Mas vamos voltar um pouquinho ao teu trabalho, porque com tanto tempo carregando uma máquina nas costas, o cinegrafista é aquele que mostra o repórter, faz a imagem do fato, do acontecimento, E aparece lá na tela no final do jornal o nome dele. É o cara que mostra, faz acontecer, mas não é visto na televisão. Trabalha atrás da câmera. E esse é um trabalho valioso, extremamente importante e necessário. É, o Minosso, eu uma vez fiz um curso no Rio Grande do Sul com o Paulo Zero. Então, ele falou, ele foi muito feliz numa palavra dessa senhora. Se o repórter de uma televisão for pra frente da televisão e fazer a passagem deles tradicionalmente, dizer que, olha, acabou de pegar fogo na prefeitura, tá um fogaréu enorme, Você que tá em casa, você acredita se você quiser. O cinegrafista não precisa fazer nada disso. Ele lá, ele mostra, ele não precisa falar nada. A imagem tá mostrando tudo o que tá acontecendo. Ah, já tem uma frase que diz, a imagem diz por mil palavras. Fala por mil palavras. Bom, mas você acompanhou, além do trabalho cotidiano, muitas coisas importantes na cidade. E Blumenau, a enchente talvez seja o principal problema e fato do jornalismo que tem que ser noticiado. Você faz ideia de quantas enchentes você fez a cobertura? E o que te marcou nesse trabalho? Cara, olha, eu vou te contar. Se tu contar todas as enchentes, das pequenas até, daquelas grandes todas, né? Foi muita, foi muita. Mas assim, eu acho que, quer ver? A primeira, em 83, já estava na ativa. Eu fiquei preso em Gaspar, né? Que morava lá. A minha casa ficou totalmente debaixo d'água. Eu não tive como vir. Em 84, eu já participei. Saí de lá, já morava na outra casa. Saí de lá e vim trabalhar, entendeu? Mas eu acho, quer ver? Eu fiquei mais na retaguarda fazendo dentro do estúdio aqui no prédio. Mas eu acho que o mais que mais me marcou mesmo foi a de 97, quando deu aquela enxurrada no Garcia. Eu estava, eu tinha vindo no sábado à noite, tinha vindo a Oktoberfest, não podia ficar muito tarde lá, porque eu ia fazer plantão no domingo de manhã, quando de madrugada deu aquela chuvarada toda e desabou. Eu acho que foi a coisa mais danada que um homem possa ver, sabe? Porque quando a gente chegou lá, domingo de manhã, 7 horas da manhã, a gente estava lá dentro no Garcia, entendeu? E fomos indo com o carro até onde deu, depois a gente foi a pé, depois o motorista ficou, o repórter, fomos indo, fomos indo até a Rua Santa. Ô, Minosso, eu nunca vi na minha vida, na minha vida, uma tristeza tão grande, cara. Eu nunca vi, eu acho que era como se tivesse acabado o mundo, sabe? Pois é, porque você tem que buscar a imagem da destruição e aí dessa tristeza dos sobreviventes e a cena do trabalho de quem estava resgatando os corpos e depois os corpos lá, né? Porque muitas foram as vítimas. Olha, pra você ter uma ideia, a gente chegou num barzinho, né? Quando chegou num barzinho, entramos, tinha quatro corpos em cima do Amé Sinuca. Nós entramos numa casa, estava assim, a cama sem colchão e um, só um lençol, assim, e assim, onde estava o pai, a mãe, a filha, filho e mais um parente ali, entendeu? A gente entrou, passou, filmou debaixo de casas, onde tinha corpo retorcido dos pilares da casa, entendeu? E, cara, eu acho que na minha vida, eu acho que eu nunca, nunca, eu vou morrer e vou levar comigo a lembrança da... de uma tragédia tão... É, e você precisava ser profissional naquela hora... Exatamente. Pra poder levar a melhor imagem também. É, porque tu entrar na igreja, olha só, onde tem um monte de família rezando. Tem cento, tem vinte e oito caixões, vinte e oito, vinte e cinco, eu não lembro direito. Sendo velado, o cara, dentro da igreja, ali na Capela Santo Antônio. Além das enchentes, dessas tragédias, você... Mas teve coisas boas também, né? Sim, eu ia dizer, você filmou acidentes, outras coisas, mas teve o lado bom também nesses 40 anos. O que que tu classifica de positivo aí no teu trabalho? Olha, eu, 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 tem uma coisa que eu sempre participo na televisão, que eu sempre, é campanha que eles fazem. As campanhas que eles fazem dentro da emissora, né? Não é só a nossa que faz, eu acho que as outras, tem muitas que fazem. E campanha em pró de pessoas, sabe? Pra ajudar o próximo. É, você tá ali, você tá fazendo, você sabe que, que você, a tua imagem, o que você pode trazer pra televisão, o que você pode... Porque a televisão não pede licença pra entrar na casa de ninguém, né? Então, é você, você concentrar aquilo e dizer, ó, eu tenho que fazer alguma coisa pra que as pessoas que tão vendo se machuquem. Sintam o quanto que as pessoas, um precisa do outro, sabe? Então, eu acho que isso, isso é que marca alguma coisa na vida do profissional. Ô, Roxinha, você fez futebol também nos estados? Muito futebol. Muito futebol. Fiz futebol onde... Sabe aquele jogo que tu vai filmar? Que é ruim pra chuchu? Que tudo de ruim acontece? Onde o juiz escorrega, né? Vai correr, ela escorrega. Eu fui fazer um jogo em Rio do Sul, por exemplo, era Beck e Juventus de Rio do Sul, na época. Eu lembro que nós temos um centroavante aqui no Beck, que é o Zé Carlos. Não sei se chegou a conhecê-lo. Então, eu tava lá filmando, mas o jogo foi muito ruim, cara. Muito ruim. Aí, chutaram a bola no gol do Zé Carlos, ele pegou. Do goleiro do Juventus, aliás. Sim. E o Zé Carlos, aí o cara pegou, foi chutar. Sabe o que é que tu botar a bola ali, né? E o cara afastar e foi chutar. Foi chutar, a bola foi, chutou, a bola pegou na cabeça do cara. A bola voltou e entrou e foi gol. Entendeu? E você tava atento, pegou a cena. Por incrível que pareça, cara. Sabe, quando tá naquela hora que tu tá bem assim, solto. Mas sempre, eu sempre faço uma coisa assim. Às vezes fica conversando, mas sempre deixa gravando, sabe? Sempre deixa gravando, entendeu? Então, às vezes é detalhes. Porque, às vezes, porque quando você vai fazer um jogo sozinho, é que você tem que estar ligado o tempo todo, que pode acontecer esse tipo de coisa. Quando você vai transmitir o jogo ao vivo, se a tua câmera não pega, o teu amigo pega. Ali não. Ali é você. E nessa questão de você fazer a reportagem externa e fazer, por exemplo, o jornal no estúdio? Porque você fez muito e continua fazendo isso? Tem, tem que fazer. Tem hoje. É modernidade, né? Mas é mais tranquilo no estúdio ou você gosta mais lá fora? Não, não adianta. Tem que estar na rua. Eu gosto também de fazer estúdio, entendeu? Mas o meu forte mesmo, que eu adoro, é estar na rua. Tu tem contato com as pessoas, entendeu? Quem é que você participou das reportagens e que você filmou lá num evento? De famosos, por exemplo, que vieram aqui, o que a TV foi a vez. Ah, eu filmei Falcão, eu filmei Roberto Dinamite, eu filmei Júnior, eu filmei Jairzinho. Isso no futebol? Isso. E as atrizes por aí? Ah, ó, ó, Ingrid Budak. Que foi Miss. Foi Miss. A Miss, a Ingrid Budak, aquela de Gaspar, como é que é? Que foi de Gaspar. Isabel Biduski. Isso, Isabel Biduski. É, inclusive filmei até o casamento dela. Olha só. Tá, mas aqui também teve outra Miss, a Vera Fischer. Ela passou por aqui muitas vezes depois de ser Miss. Isso, isso, isso. Chegou a filmar também? A Vera. A Vera, sim. Eu filmei, quer dizer, quando ela foi Miss, eu não estava aqui. Não, mas ela aí nas passagens... Eu filmei ela, é, filmei ela no velório da... Da mãe. Da mãe dela aqui no cemitério São José ali. Ali eu filmei, tá saindo na revista, rapaz. Não vou dizer o nome da revista pra não dar propaganda, mas... Rapaz, eu vi, olha só, em cima de um túmulo, hein? Olha só. Mas tu vê só, até... Eu acho que por isso que todo mundo... Você tem ideia de quantas pessoas você enquadrou no sentido da linguagem nossa, de televisão? Ou que você mostrou, vamos ser mais prático, assim, pro entendimento das pessoas. Quanto tempo de cenas, horas de filmagem que você fez na vida? Ai, cara, olha... Meu Deus, se eu fosse contar, né, eu... Eu não sei ver... Olha só. Ô, Minoso, eu comecei isso com 20 anos. Eu tô com 61. Então, se eu for contar... Até outro dia, eu tava em casa, eu pensei assim, meu Deus, quantos chefes que eu passei, né? Quantos colegas... Quantos colegas, quantos que já passaram e já foram embora. Entendeu? Tu falou lá dos antigos, do tempo de colegadas, mas teve o tempo de RBS. Sim. Agora você ainda está na NSC. Agora é NSC. Mas o maior tempo de televisão foi como o RBS, né? Porque o RBS comprou aqui em 80 e foi até... E você fez o Toberfest quantas vezes? E não só pra TV local, né? Quantos ao vivo, né? Pra Globo também? Pra Globo, pro Fantástico, até pra fora do Brasil. Rapaz, a gente já fez. Entendeu? E é... Eu acho que não tem nem... É assim, ó... Não tem como contar. Não tem... Eu só espero que Deus me dê força. E que eu... Eu sempre digo pra essa gurizada aqui que tá começando aí... Que... Cara... Faça com muito carinho. Não pensa quanto você vai ganhar ou deixar de ganhar. Você é um apaixonado pela profissão. Não tem como. Não tem como. É... Não é... É alucinado. É uma coisa que tá no sangue. Não adianta. Não adianta. Tem muita gente que pensa... Cara... Quando é que tu vai parar com isso? Quando ele disser pra mim... Deu... Aí pode ser. Mas... Eu... Eu penso em parar de repente profissionalmente. Mas eu já tenho... Mas de novo... Além das tecnologias que são ferramentas que contribuem pro bom trabalho... De novo... O olhar... O jeito, a habilidade... E o comprometimento... Aliando isso tudo à criatividade, né? Tem que ter. Faz o diferencial do cinegrafismo. Eu acho que faz. Faz a equipe. Você trabalha. Você trabalha. Se você conversa... Você tem que conversar muito com o repórter. Você não pode deixar ele pensar sozinho. Você tem que ajudar ele. E vice-versa, entendeu? Não é... Não é... Não é... Não é mal nenhum. Não é falta de educação. Não é nada. Você questionar alguma coisa que o repórter possa querer fazer... É construir bem a matéria. Construir bem a matéria. É assim... Tem muitas coisas... Porque você pega... O profissional... O profissional já realizado é uma coisa. O cara que está começando, por exemplo... Tanto o cinegrafista como o próprio repórter... Às vezes, ele vem cheio de ideias. Cheio de coisas, entendeu? Então, você tem que... Por você ter um pouco mais de experiência... Tem que contornar isso. Equilibrar um pouco. É... Equilibrar um pouco. Ah, e falando nisso... Imagina quantos repórteres que iniciaram contigo. Puxa vida, cara. Eu vejo gente... Eu vejo gente hoje que está na Globo. Gente que passou por aqui hoje que está na Globo. E... E... E tu olha, né? E... Eu fui visitar eles. Já fui lá na Globo também. Tu dava de cara com o cara. E o cara olhar assim... Oxinha, você... Meu Deus, você também está trabalhando lá ainda, cara. Olha que... Isso não tem preço. Além de todo esse amor que você tem, a profissão, esse envolvimento... Eu quero te dizer o seguinte, Oxinha. É uma profissão, a nossa, na imprensa... Que ela abre portas e ajuda a fazer amigos. Muitos amigos. Muitos amigos. Isso depende... Mas é assim. Eu acho que é assim. Depende muito da pessoa, né? Porque você não pode confundir a profissão... Né? E nem levar para o lado do mal. Mas eu estou falando por ti. Sim. Você é uma pessoa bem relacionada e com muitos amigos. Graças a Deus. É assim, ó. É você construir. É assim. Eu nunca quis amar ninguém, entendeu? Nunca... Eu nunca pensei... Querer mal alguém, entendeu? Eu acho que isso... Isso... Isso é... Eu acho que é o que vale, sabe? O teu colega também, cinegrafista, Eliezer... Está nos sinalizando que o tempo... Opa! Fechou. Mas posso tocar a modinha ainda? Antes, né? Ah, e aquela piada que tu ficou de vento aí? Ah, pô! Quer contar uma piada? Mas tem que ser breve. Não, quer contar uma piada? Piu. Boa, foi breve. Boa. Hã? Para fechar. Fechar. Vamos lá, mano. Ó, vamos fazer um chão mineiro aí, chão mineiro. Ó. Hoje de manhã, meu telefone, resolveu me dar sinal de vida. Se não existe mais amor que seja assim, sua amizade, pode me dar sinal de vida. Pode crer, pão demais. Rochinha. Valeu, filho. Muito obrigado. Valeu, filho. Valeu, filho. Eu que agradeço. José Carlos Rocha, Rochinha, cinegrafista e nas horas de folga, músico. Foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. Mas estou a encerrar, não é música. Faz barulho, faz barulho. E assim o Rochinha foi o nosso entrevistado. O programa está terminando, mas eu te convido para que você siga nos fazendo companhia aqui pela TBL. A todos, um grande abraço e até a próxima. Valeu.